Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Tudo o que você precisa saber para formalizar o seu negócio. Este é o tema da palestra sobre empreendedorismo individual. Vamos saber dos detalhes agora com o repórter Rúzivo Carvalho. Uma das saídas para a falta de emprego e de renda para muitos é abrir um negócio. Por isso, alunos do quarto período de administração promovem na próxima sexta-feira, 19, no Campos Farolândia, palestra sobre empreendedorismo individual. O evento surgiu através de uma discussão em sala de um projeto de práticas extensionistas, uma matéria nossa do curso. E essa discussão gerou o levantamento de descobrir que aqui em Aracaju, essa lei 128 do empreendedor individual não era muito divulgada. Então, o nosso trabalho leva esse conhecimento dessa lei para todas as pessoas que têm um negócio, mas ainda não é formalizado, e todos aqueles que querem formalizar o seu negócio e abrir um negócio. Também serve para os estudantes da própria universidade. O objetivo do evento é bem claro. O objetivo desse evento é divulgar exatamente quais são os direitos e benefícios que as pessoas que têm um negócio e o formalizam, recebem, através de abrir a sua empresa formalizando ela com a Prefeitura. Os participantes receberam o certificado. E é bom ficar atento, porque são apenas 250 vagas. As inscrições são realizadas no site da UNIT, unit.br, no link Magista, outros serviços e inscrições em cursos de extensão. O valor são 2 kg de alimentos não perecíveis ou uma lata de leite, que mais uma vez serão doados para a entidade lá em Esmeralda, lá em São Cristóvão. Campo e da Universidade Tiradentes, no interior de Sergipe, já contam com o Centro de Atendimento à População. Boa tarde. A Universidade Tiradentes inova mais uma vez e leva ao Campo do Interior, o Centro de Atendimento, Estudos e Pesquisa em Serviço Social. E para falar um pouco sobre o assunto, eu vou conversar com a coordenadora do curso de Serviço Social, Miracy Corrêa. Miracy, qual o objetivo do projeto? O projeto tem por objetivo prestar atendimento à população de cada município, que é a estância e trabalhando em apropriar inicialmente. E através dos programas que foram agora implantados, que é de atendimento ao idoso, às mulheres, às crianças e adolescentes, e aos conselhos tutelares, através das capacitações de acompanhamento. E até mais um projeto, que é a gestão social nos municípios, que dará o apoio aos gestores municipais, serão desenvolvidos com os alunos das disciplinas do curso, que farão esse mapeamento, esse diagnóstico social inicialmente. Em seguida, cada município terá a visita, cada gestor, a visita de grupos de alunos, que apresentarão as propostas do nosso centro e convidarão esses grupos para fazer parcerias, as secretarias municipais de assistência, as secretarias de saúde, os centros de referência da assistência social, que são os espaços em que os alunos de Serviço Social, estagiários, fazem as suas práticas de estágio. Como é que os alunos podem participar desse projeto? Os alunos são todos convidados a participarem, mas inicialmente nós estamos com os alunos do quarto período em diante, através dos estágios e das disciplinas de laboratório de instrumentos e técnicas, que são disciplinas práticas do curso de serviço social, e eles, através dos professores, dos projetos de extensão, eles começam já a desenvolver as atividades. Qual o público-alvo e como essas pessoas podem fazer para participar? Qualquer pessoa pode participar do centro de atendimento. É só procurar a Universidade Tiradentes no campo, em distância, Itabaiana, eu propriar, inicialmente, e a partir das 14h, das 14h às 22h, para saber informações do funcionamento de cada reunião dos grupos. Então, a gente já está formando um grupo de idosos, um grupo de jovens para discutir questões de gravidez na adolescência, abuso sexual contra crianças e adolescentes. Também já estamos com a parceria com algumas escolas do município, inicialmente, já de Itabaiana, onde os professores nos procuraram a coordenação das escolas para fazer um trabalho de capacitação e discussão de como criar estratégias de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Esta edição do Niche Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.